Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para notícias de hoje. Galera, lembrando que saiu o nosso novo podcast essa semana, o 2D Podcast. O link está na descrição, a gente fala sobre vários, para vários games. Tem um monte de gente perguntando, pô, não saiu podcast? Saiu podcast essa semana, como assim? Você não está ligado no site, ou no Spotify, ou no Deezer, ou no Google Podcast, saiu em todos esses. O link está aqui embaixo, podem ir lá ver. Bom galera, vamos começar com uma parada muito interessante que aconteceu, que assim, eu acho extremamente relevante. Porque o Neymar, ele é uma das maiores personalidades que o Brasil tem hoje em dia. Talvez um dos brasileiros hoje mais famosos que nós temos, né? E é um cara que, cara, ele abraça muito a cultura nerd, ele gosta muito dos games e tal. E cara, eu, mas eu não imaginava o quanto, porque isso aqui é outro nível. O Neymar fez uma tatuagem gigante nas costas, que é essa que vocês estão vendo. De um lado o Homem-Aranha e do outro lado o Batman. E ele tatuou aí basicamente os dois heróis mais famosos de cada, um da DC e o outro da Marvel. Acho que é pra ninguém ficar triste. Uma tatuagem gigante nas costas ficou muito legal também. E é um negócio que eu acho extremamente relevante, porque cada vez mais essa nossa cultura, que a gente ama tanto, tá virando mais mainstream. E diferente de muita gente, eu acho isso muito bom. Existe gente que gosta que esse troço seja underground, então eu não vejo sentido nisso. Porque o único jeito dessa nossa cultura, que a gente ama tanto, se prosperar pra sempre, é se ela se popularizar. Porque tem que dar lucro, senão não adianta. E olha a publicidade de graça que o Neymar deu pra não só essa nossa cultura, mas pra DC e Marvel também. Então é um negócio que é muito interessante, porque assim, a gente, cara, tem uma visão muito limitada de certas coisas. Porque muita gente fala, ah, mas quem não conhece o Homem-Aranha e o Batman? Irmão, muita gente, tá? A gente pode achar que o Batman e o Homem-Aranha são absolutamente conhecidos e são mesmo, mas tem muita gente que não faz ideia do que são. E assim, o Neymar, ele atinge todas as camadas da sociedade, né? Então eu acho muito interessante, legal a homenagem que ele fez aos heróis. E cada vez mais a gente tá vendo essa nossa cultura que a gente ama tanto, se tornar cada vez mais principal no mundo. Muito legal. Bom, galera, isso é um rumor, por enquanto, mas sabe como é que, né, são rumores nessa indústria, que a Apple estaria querendo lançar em 2019 um serviço de streaming próprio. Eu acredito que 2019 e 2020 vai ser o ano dos streaming próprios, porque teve o Netflix, né? Aí o Netflix, porra, destruiu a maior empresa de mídia do mundo, não sei o quê, e agora todo mundo quer fazer. A Apple já, a Apple não, desculpa, a Disney já confirmou dela, tem uns outros concorrentes, né? O Warner vai fazer também, vai, a Fox, quer dizer, a Fox é da Disney, mas a Fox tem também um, todo mundo tem o seu. E cada vez mais aparecem rumores de novos serviços desses. E a, mas, e a Apple ia ficar fora dessa? Não ia, né? A Amazon fez o serviço de streaming, que é muito bom, o Amazon Prime Video. E tá aqui, ó. De acordo com as fontes, o serviço será disponibilizado em 100 países, começando nos Estados Unidos e expandindo globalmente. O serviço rivalizaria principalmente contra a Netflix e a Amazon Prime Video, tendo também sua própria programação original, incluindo uma adaptação do clássico da ficção científica Fundação de Isaac Asimov e uma comédia sobre o estúdio de games produzida pela Ubisoft e criadores do It's Always Sunny em Filadélfia. E aí é claro, é claro que o serviço de streaming da Apple só poderia ser usado no dispositivo da Apple. Mas aí eu acho que faz sentido, porque a Apple, ela provavelmente vai englobar vários serviços, né? A Apple tem o iCloud, tem o Apple Music, tem várias paradas, eles podiam englobar tudo numa coisa só, você paga um, ganha todos e aí adiciona, né, valor ao seu serviço. É claro que vai ter na Apple TV também e tal. Eu acho que pra Apple faz sentido, faz sentido por causa justamente desse ecossistema que a Apple tem. Aí, assim, aquele negócio, não adianta, né, você ter conteúdo só exclusivo. Por exemplo, o Amazon Prime Video, eu assino o Amazon Prime Video pra ver o 90 dias pra casar, que é aquela novela que eu gosto, pra cacete. E lá tem, e não é da Amazon, não foi a Amazon que criou, ela pegou a tela e cê e tal. Então tem que ver as parcerias que a Apple vai fazer pra poder atrair, né, gente, pro negócio. O Netflix, ele consegue muita coisa também porque ele tem muitos animes também. Pegar uns animes aí, aproveitar agora que Crunchyroll tomou um porradão aí da Funimations, né, da... Funimation? Funimation, sei lá, né, vamos ver o que a Apple vai conseguir pra esse serviço. Bom, galera, e eu sempre quando tem esse tipo de promoção legal, eu acho que é interessante falar, e saiu em todos os lugares aí que o PlayStation vai fazer a promoção maluca, né, dos PlayStation Hits. Eles fazem isso com uma certa frequência e agora foi liberado desse ano, que vão ser jogos de PlayStation 4 que vão custar 80 reais, que é um preço absurdamente barato pra jogos aqui no Brasil. Então, os jogos que foram confirmados foi o Last of Us Remastered, se não jogou essa hora, Bloodborne, pra quem curte esse estilo de jogo, Existem jogos que são mais velhos do que outros, mas tem jogos aqui que estão 200 reais até hoje. Então, vale muito a pena aí a galera que tava querendo ver esse jogo, mas é muito caro e tal, e assim, às vezes nem olha e tal. Tem essa promoção maluca aí. Last of Us é o Last of Us, então, é assim, se você não jogou esses jogos, né, porque Last of Us tem no Play 3 também. Mas se você não jogou, tem Play 4, esse é o momento, tá bem, um preço muito razoável, porque aqui no Brasil a gente ainda tem um problema, né, porque nos Estados Unidos, cara, o jogo sai e alguns meses depois já tá em promoção. Aqui no Brasil, aqui no Brasil é difícil. Aqui no Brasil os jogos ficam o mesmo preço e tal, devido a infinitos problemas aí que a gente tem, mas essa promoção é muito boa. Bom, galera, vocês sabem que eu adoro controles de videogame, né, eu tenho muitos, eu não vou dizer que eu sou colecionador porque eu não tenho tantos assim, mas eu tenho vários e eu adoro, inclusive, eu comprei um novo, ok, ó, que é esse aqui, ó, é o controle do PlayStation 4 500 milhões, é a edição especial, né, que ele é um azul, meu, transparente, não sei o quê e tal, é bonito, é bem legal, eu tô usando ele pra jogar Red Dead Redemption, né, você sabe que eu adoro. Então, olha só esse controle que foi, assim, não é oficial da Sony, é feito por outra empresa, mas olha que irado. É, esse aí é um controle personalizado do Fallout, tá certo? Agora em homenagem ao Fallout 76, tá aqui, ó. A página Shadow of Dreams partilhou algumas horas do trabalho de personalização do Wall Street 4. A inspiração Fallout 76 será lançada dentro de algumas semanas, né, e aqui o DualShock 4 foi personalizado, parece que vem revestindo uma armadura, a colorização do material e as pequenas saliências ajudam a criar essa sensação, parece mesmo que é um controle de metal enferrujado. Ficou muito legal o controle personalizado do Fallout 76. Eu não consigo, olha a parte de trás que legal, tem uma válvula e tal, iradíssimo. Eu não, olha, coração, eu não consigo entender por que que a Sony, a Microsoft, ela personaliza melhor os controles dela, bem melhor. Mas mesmo assim, eu acho que poderia, esse nível de personalização aqui, cara, cara, isso aqui é vender que nem louco, sabe? Eu não consigo entender, tipo, não, fazer o controle personalizado pro Red Dead Redemption, vermelho, com os bagulhos de tiro, não sei o que, por que não, cara? Cara, isso aqui é vender, tipo assim, controle nos Estados Unidos custa entre 40 e 60 dólares, tá? Bota pra vender a 100, que ia vender loucamente. Eu não consigo entender por que que as empresas não fazem isso, sinceramente, não consigo entender, não é possível que não dá. Isso aí, assim, ainda é plástico, entendeu? É só o trabalho de design, moldar e tal. Claro que tem certas complicações, mas eles poderiam melhorar. Nossa, dá pra ganhar muito dinheiro com isso aqui, eles tão perdendo, eles tão perdendo dinheiro, tão perdendo. Bom, galera, pra finalizar, temos aí a notícia que a Casa de Papel, terceira temporada, vai rolar. Em 2019, a série vai estrear, foi confirmada pelo Netflix e foi lançada no teaser. Eu não vi Casa de Papel, ok? Não vi a primeira, não vi a segunda temporada, não vi. Mas eu sei que é extremamente popular, a galera tá muito animada, virou trending topic no Brasil por causa disso. Interessante que o Netflix confirmou a terceira temporada, lembrando que essa série não era exclusivo do Netflix, era uma série da Espanha que teve as suas temporadas e tal. A Netflix comprou, botou e agora sim ia estar produzindo. Então vamos ver o que essa terceira temporada vai ver, se a galera vai curtir. Mas eu, particularmente, não assisti. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! E aí